Olá, eu sou o Garboche e vim mostrar um pouquinho mais sobre o Nokia E71. Ele só é um pouco mais pesado, mas em compensação tem um estilo super elegante, com corpo cromado e fino, digno de um alto executivo ou mulher de negócios. Em comparação com os antigos E61 e E62, o E71 dá um show, não só em matéria de beleza, mas também em performance. O smartphone da Nokia é 3G, por isso essa câmera aqui na frente. Tem conexão Wi-Fi e GPS. Não dá pra dizer que ele entre na briga com o iPhone, Renoir ou Omnia, porque na minha opinião ele tem um visual menos de recriação, e mais pra quem quer usar o aparelho pra trabalhar mesmo. O E71 roda com Symbian OS 9.2, tem um processador mais potente, com 360 MHz e 128 MB de RAM, além de uma câmera fotográfica de 3.2 MP, com alto foco e LED flash. As fotos saem com boa definição, mas obviamente limitadas à resolução de 3 MB. Ela também filma e reproduz vídeos a uma resolução de 320x240, com atualização de 15 quadros por segundo. Apesar de baixo o número de quadros, dá pra assistir vídeos baixados e convertidos pra MP4 numa boa. Pelo posicionamento dos botões de navegação, há uma tendência de que você acabe usando o aparelho apenas com a mão direita. Dá pra se acostumar com outras empunhadoras. A digitação, apesar do tamanho pequeno das teclas, é bem tranquila. Ele tem até um corretor ortográfico, com sugestão de palavras T9, o que facilita bastante o trabalho de escrever textos, fazer planilhas ou apresentações. As funcionalidades mais curiqueiras ficam disponíveis no menu principal ou por esses botões de atalho. O visual dos menus é um pouco diferente do que se acostumou a ver nos outros Nokia, mas ele obviamente é bem intuitivo e com uma resposta bastante rápida. Nada daquele lance de ficar esperando pela resposta do processador. Outra coisa legal é a possibilidade de configurar dois perfis, um pessoal e o outro de trabalho, com aplicativos mais adequados para cada situação. O GPS funciona naquele esquema Nokia de vender licenças de uso e ainda utiliza dados do A-GPS. A bateria é quase do tamanho do aparelho e isso significa longa duração de pelo menos uns 2 ou 3 dias usando muito bem. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui no nosso site. Música Música